Estamos aqui hoje na loja. Que horas é aproximadamente, produção? Hora exata? 20 horas e 12 minutos, horário de Brasília. 20 horas e 12 minutos, horário de Brasília. E aqui estamos na loja, ainda com a loja aberta. Por quê, João Paulo? Por que estamos tão tarde aqui? No mês do Natal, a gente vai ficar até às 23 horas. Olha que legal! Então é isso, galera. Natal é isso aí. O João fica meio eufórico. Mas ele vai falar para vocês os três agora. Eu espero o ano inteiro para esse momento. Galera, até às 10 horas da noite a gente vai estar esperando vocês aqui. Na loja Meu Mundo, Minha Vida, a promoção. Traga dinheiro, porque se você pagar em dinheiro, você ganha 15% de desconto em qualquer produto da loja. 7% em pagamentos com cartão de crédito ou débito. Então 15% de desconto. Ai, que delícia! E você, Edu? E você? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Porque aqui a gente estendeu a promoção aí do Black Friday dos preços da essência no custo. Então, se você quiser comprar uma essência aí pra fazer a boa do fim de ano, comprar bastante essência, cola pra cá que as essências estão no custo. Mas é só no dinheiro, certo? Aí eu despreciei aqueles lá que vocês já sabem que estão no Instagram. Demorou, papai? É isso aí. Então estamos esperando você até as 10 horas de segunda a sexta, de sábado até as 18 horas e de domingo até as 15 horas. Vem que é Natal! Uuuuuh! Ô, que gritaria é essa, cara? Aí na rua, velho? Você que tá gritando aí? Ok, meu. Porra, cara. Não vai ser moleque pro resto da vida mesmo? Pô, não te criei assim, caralho. Bom dia a todos vocês. Ó, que legal. Onde eu tô meijando exatamente agora são duas pedrinhas. Tem uma aqui e uma lá. Isso aqui, galera, é uma caixinha de som, mano. Olha que brisa. E ali você pode pôr uma luz, eu acho. Mas é uma caixa de som, ó. Tem os fios. Esses dias eu virei ela, tinha os fiozinhos embaixo. E dá pra ver o falantinho lá. Aí tem duas, mano. Imagina ligar o som e deixar várias espalhadas na casa. Seria legal, né? Ó o kitzinho que eu tô usando. Bermudinha MMV. Camiseta insana. E meia do MMV, ó. Vai chegar essa meia agora aqui na loja. E o bonezinho também, fi, vai. Ah, que briga que ela mijou. Se você mijou, vai você pegar o vivo. Se você mijou, vai você pegar o vivo. Graças a Deus. Ah, gordinha, safada. Pensei que tinha mijada. Vai lá, vai. Que você vai ser ligeira, vai. E aí, pessoal? Beleza? Mano, tô muito. Mas muito cansado. Muito mesmo. Semana forte de trabalho, graças a Deus. Teve gravação do Insanos também, que nossa senhora. Ontem o vídeo me destruiu. Liguei pro Cueca, mandei mensagem pro Cueca. Cueca falou, mano, quase não consegui levantar da cama. Foi o box latinela. Jesus amado. E agora eu tava começando a montar os enfeites de Natal da loja. Eu combinei com o cara dele ver meu portão eletrônico lá. O portão quebrou, né? Aí ele tá indo pra ver o que que deu lá, pra arrumar. Então eu tô colando lá agora, lá em casa. E depois eu volto pra loja pra colocar os enfeitinhos de Natal. Demorou? Então tamo na correria. Graças a Deus, muita correria. E vamos que vamos. É nóis. Galera, hoje eu vim mais cedo pra ver o cara do portão. A Helene ficou lá na loja, né? Acabando os trampos lá. Mano, a Helene trampou demais esses dias. Faz quase duas semanas que ela tá trampando muito, muito mesmo. E aí eu peguei pra dar um grau na casa. Sem ela saber, ó. Isso aqui é a coisa mais rara. Isso aqui é um milagre. Olha aqui, olha o tanto de louça que eu já lavei. Vou lavar tudo, limpar a pia. Passar pano na casa. Pra quando a mãe chegar, tá tudo limpo. Tá bom? Meu Deus do céu. Acabar a louça ali antes que ela chegue, demorou? É nóis. Hoje é dia de surpreender o broto. E galera, se liga. Olha que marido exemplar. Limpou toda a pia, toda a pilha de louça. Depois eu vou secar e guardar. Deixei até uma cartinha pra ela dizendo o quanto eu amo ela. E o quanto essa nossa nova fase é importante na nossa vida. Deixei uma cartinha de dois lados. Fazia muito tempo que eu não escrevi uma cartinha pra ela. Aí, ó. E aí, moleque, hoje tem. Aí eu limpei o chão, varri tudo. Passei o pano em tudo. Tá tudo cheiroso e limpo esperando ela. Ela merece muito. Merece muito mesmo. Demais. Tanto que ela trabalhou esses dias. E sempre trabalhou, né? Os últimos anos que a gente deu uma desanimada, mas... Já foi, já passou. Agora é uma nova história. É nóis. Daqui a pouco eu volto. Galera, chegou uma caixa robusta. Olha, uma caixa quadrada com papel pardo. E eu não sei o que é. Vamos abrir? Porque pode ser algo super legal ou algo não tão legal. Como que chama isso daí mesmo? É unboxing? Inbox. Oh, man. São as meias. Não é presente mesmo. Mas eu tô feliz. Porque as nossas meias do meu mundo, minha vida, que chegaram hoje aqui pra gente. São meias incríveis que chegaram, meu parceiro. A gente já vai colocar online. Mas vai dar tempo. São as nossas meias. Ó. Vê se ela acertou. Se eu acertei a foto. Turresmo Heavy Thai. Tá escrita. Foi legal. E o login, ó. Como é essa? Meias de qualidade. Que legal. Já tá no site, amigo. Tô gravando agora, mas já tá no site. Primeiro link da descrição. Você adquira essa meia na Black Friday. Não sei se vai tá na Black Friday, não. Porque já passou, eu acho. Mas vai tá com desconto bom, demorou? Então corre lá. Obrigado, Du, meu cameramen. Pode voltar um trabalho. Tchau. O que que tá rolando aí? São artistas de rua, né? Saiu. Gordo. Epa. Vagrinha. Saiu. Vagrinha. Vagrinha ao vivo aqui, ó. Vagrinha. Olha aí. Gordo. A roça. Não gosto de quê? Não gosto de gordo. Ah, entendi. Galera, com vocês, a loja de Natal. Meu Deus. Que bom gosto. Que ousadia. Estamos concorrendo ao prêmio de loja mais decorada do Natal. É loucura. Olha a vitrine. Olha o Papai Noel muito louco escalando. Ui, Noel. Ó. Foi até onde o dinheiro deu, né? Por mim, eu colocava em tudo, mas não tem? Mas tá bom, né? Tá bonitinho. Já deu um clima natalino. Os presentinhos. Tá legal. Só pra iluminar mesmo. Pra dar um clima natalino. Tá bom. E agora a gente tá cadastrando a nova coleção da Thrasher que chegou. Aí, ó. Pra você que curte Thrasher, se liga, meu parça. Só camiseta louca. Olha essa aqui, ó. Tie-dye. Olha essa aqui, feminina. Olha essa, feminina. Olha essa. Ah, mano. Tá tudo no site lá. Demorou? Vem que tem. Vem que tem. Vem que tem. Vem, vem, vem. Bom dia, galera. Tudo bem? Espero que sim, caras. Espero que esteja tudo bem com vocês. Porque aqui está tudo ótimo. Graças a Deus. A Elaine Paiva aí. Só foi começar a gravar. Finge que tá trabalhando. Ah, é uma sem vergonha mesmo, rapaz. Galera, ó. Estreamos o cortador de grama, mas não nós, porque nós tá corrido. E como estava crescendo muito, a gente trouxe o jardineiro. O jardineiro estreou pra gente. Ficou mó gostoso aqui, mó cheirinho de grama cortado. Olha como tá lindo. Tudo é paradinho a grama. Ah, moleque. Maravilhoso, não? Ele vai aplicar um pouquinho de veneno aqui. Os bichinhos. As aranhinhas, os negocinhos. Só aplicar na grama mesmo, um pouquinho na parede, assim. Já era. E aquela parte ali, toda aquela parte que o passarinho tá, eu pedi pra ele não colocar nada. Né? Mas é preciso. Tem que fazer o controle de praga aqui, galera. Senão, começa a vir todo tipo de bicho. Tipo, bichinho nojento. Carrapatinho, essas coisas. Graças a Deus, sumiu tudo. Nem a aranha mais. A aranha tá difícil. Falei pra Elaine procurar a câmera dentro de casa, porque eu tinha esquecido. A câmera tava aqui. Ó a cara dela. Você tá com a cabeça, hein? Caraca, moleque. Tava aqui, mano. Caraca. E você procurando dentro de casa. É, por que será? Mas vamos lá, né? Hoje tem um rolê do Diego. O meu amigo, o Diego Cueca, vai fazer um rolê de hambúrguer. Um evento. Que, aliás, esse pai vai começar a fazer em vários lugares. Rolê de hambúrguer. Seria muito top, né? Se ele fizesse. Então, vamos lá hoje. Morou? O cara do jardim ficou ali cuidando de tudo. Vai ficar bonitinho. Tudo da hora. Protegidinho de aranhas e bichinhos. E vamos que vamos, bora pra mais um dia louco na loja. O Silveta já tá lá desde as nove, né? Agora a gente chega e fica o resto do dia. Ele sai às duas. E a gente fica o resto do dia. A gente tá fazendo isso. Porque como a gente só tá com o Silva. A gente só fez isso. Ah, então ele fica o horário normal dele. Que é o horário comercial dele lá da loja. E a gente tá ficando o resto dos horários. Que seria a hora extra, né? Porque, como a gente falou, a gente tá mandando uma ripa gigantesca. Eu estou desde o dia primeiro das nove às dez da noite. Que eu represento. Vem, João Paulo. É, moleque. Sem vergonha. É, porque eu não tô? Não, sem vergonha é mal de dizer. Tipo, sem vergonha. Quando a gente tava nas bads pesadas mesmo, não só afetou o nosso lado espiritual, nosso lado mental, nosso lado de relacionamento, mas afetou também o lado financeiro, né, cara? Você tá na bad, tudo vai pro buraco. A gente tava conseguindo ali se manter, mas aí as contas começaram a juntar, juntar, juntar. E começou a estralar um pouco. Mas, graças a Deus, estamos saindo do vermelho, não é não, amor? É isso. Bora lá então, rapaziada, mais um dia. Vamos que vamos. Galera, estamos chegando. Estamos chegando. No evento do Cueca. Eu já garanti dois ingressos, moleque. É, que garante um combo. Garante um combinho, mano. Tô ficando, não, já tô com tosse e gripe. Eu estava assim, hein. Peguei da Elaine. Não, não foi. Eu já sarei. Nossa, eu tô péssimo. Hoje foi um dia maravilhoso na loja. Nossa, foi mais do que a gente esperava, né, amor? Foi bastante gente. Foi bastante gente. Amanhã vamos abrir, ver no que dá. E até final de ano vai ser brabo. Se Deus quiser, vai ser só sucesso. E agora vamos comer um lanchinho também, né? Maravilhoso. Um lanchinho, né? Eu tenho certeza que eu vou comer uns dois. Coitado. Lanchinho do Cueca cabreiro, tia. Então bora. Bora lá. Galera, tá dando mó confusão aqui no evento do Cueca. Tô tendo que tirar um senhor aqui, ó. Vamos sair, senhor. Pode se retirar aí, ó. Tô causando. Ah, eu tô indo embora por causa que essa merda aqui era só reprensa que eu trouxe a mesa. Mas tudo bem, galera. Tô indo. É do cada medo. Tchau, beijo. Bora, rapaz, que essa porra tá fritando o rabo do cara, hein, pô. Ai, meu Deus. Tá queimando o boró aí, pai? Pô, carona sofrida. Essa foi sofrida, hein, velho. Ela vai passar a ter pegado um Uber geladinha. Ai, nossa. Ei, pai, encosque um pouquinho. Põe um cinto, põe um cinto. Senão ela vai tomar uma multa. Ai, aí o volante. Não, rela nesse volante aqui pra você ver. Faxina, galera. Chegamos da loja hoje, domingão. Fechamos a loja duas da tarde. E aí vamos pegar pra fazer uma faxina, ó. Como ficou bonito ontem. O jardineiro veio. Deixou tudo limpinho, mano. Tudo. Não vai mijar aí não, cara. Sai fora. Esse cara não pode ver nada e quer mijar já. Tudo limpinho. Veio do cara mijar lá nos matos, nas árvores. Eles só mijam aqui, ó. Tudo nojeira. Olha aqui, ó, sem vergonha. É você mesmo que eu tô falando. Você que mije em tudo. Lavar tudo. Vou guardar minha churrasqueira em outro lugar, porque ele tá destruindo a churrasqueira. A churrasqueira tá enferrujando já. Usei duas vezes. Ele fica mijando nela. Aí azeda. Vou guardar esses pisinhos num quartinho que tem ali. E vamos que vamos. Rapidão. Só vou lavar aqui e ali. Galera, essa mochila aqui eu trouxe da mudança. Nem lembrava dela mais. Aí eu abri hoje ela. Olha o que tem aqui dentro. Minha coleção de facas e canivetes. Aí, ó. Vou pôr tudo no brechó. Ah, cansei dessas facas. Faca e canivete. Um monte da hora. Só canivete louco. Umas butterfly também que eu tinha. Vou pôr tudo no brechó. Nós só estamos esperando passar essa loucura aqui de dezembro. E a gente vai colocar o brechózinho. Boné, tênis, véio. Véio não, né? Tênis usado. Mas tá novo. Véio, moto de dizer. Mas tem muita coisa legal. Fechou? Daqui a pouco eu volto. Oi, galera. Saí agora do médico aqui. Eu tô com a sinusite braba. Forte. Chegou meu Uber. Ford Kcedan. Não é. Nossa, fui enganado. Não é. Tô com a sinusite muito forte. Vou tomar antibiótico durante uma semana. Olha o tanto de remédio. Vou tomar antibiótico astro. Xarope e bagulho pra febre. O bonde dos podrão aí, certo? Cabelinho. Dando um salve aí, tá ligado? O geral do bonde do podrão. O bonde do podrão tá aí, ó. Aí, ó. O bonde do podrão. Dá um salve aí. Pra todo mundo da uma. Um hospitalizado hoje. O outro chorando na balada porque não tá aguentando e dor nas pernas. Eu tô super aí. Esse dá um pique. Esse daí nem sai. Esse daí morreu, velho. Contou que foi jogar futebol. Correu atrás de um moleque e quase morreu. Infartou no campo. Dudu, 21 anos. Nunca vem praticando esporte. Morto, morto. Não quero falar de nada. Não quero falar de nada. Idade corporal, 40 anos. E eu suando que tomei remédio pra febre. Tá complicado aí essa galerinha, viu? O Silvio não tá nem aqui porque tá cagando. O Silvio comeu uma bolacha e foi cagado. O Silvio já não segura mais nada. O Silvio nem tá aqui porque tá cagando. Já não segura mais nada. Rapaziada. O Ceará também tá ruim, João. Vamos lá ver aqui. Tá feio aqui, ó. Tá todas as torças. Mano, tá todo mundo podre. Todo mundo podre, mano. Cadê? Pálido. O cara branco, ó. O cara não aguenta mais nada. Olha o tamanho da teta do velho. Quem falou? Quem falou aí? Aí Dudu encheu a mão, gente. Acho que meu pai é o mais top de todos nós. Mas nós estamos fazendo um comparativo. Todo mundo tá doente. Molecado de 18 anos morrendo. Vocês são podres, moleca. Você tá doente? Parece meu pai mais velho. Oi, irmão. Uma hora da manhã, esse punhenta não deixou eu dormir, cara. Por quê? Eu tava zoando. Ai, papai. Chega aqui, papai. Sério, meu? Oi, cara. Aí eu... Hoje? É. Botei ele no colo, deu umas massagens na barriga e foi dormir. Por que você ficou doente? Sim. Comida? Sabe qual foi? Comida, drink. Vônica. Muita vônica. Trouxa. Aí, galera. Tô no estoquinho da loja aqui. Ó, graças a Deus, é Black Friday. Isso aqui é a segunda remessa de envios, ó. Muito pedidinho aqui, ó. Ainda já... Agora saiu mais um bonezinho. Saiu, ó, os estoquinhos de tênis. Tudo indo já, mano. Isso aqui já acabou. Numeração. Tá vendendo mais numeração grande, ó. Aqui já tá bem vazio. Ah, moleque. Da hora, né? Graças a Deus tá... Tá show de bola. Os tênis saindo bem. Demorou? Então estamos trabalhando aí. Firme. Esse final de ano a gente vai, né, dar aquela firmada no trampo aí todo dia até as 10. Porque o comércio aqui de Jundiai fica até as 10. Então não tem pra onde correr. Mas vai ser bom. Se Deus quiser, vamos entrar janeirão no positivo. Bora, bora. Preço, paixão e qualidade é aqui. Olha, você que tá assistindo aí de qualquer lugar do Brasil aí, o Mundo Minha Vida, vem informar vocês aqui agora, a greve do canal do meu... É greve no canal. É greve no canal. Olha só, eu ia anunciar aí pra vocês agora a promoção da padaria do Pavanelli. Promoção de fim de ano pra você que quer fazer aquela ceia de Natal, certo? Ele tá preparando aí uns kits natalinos, chucotone, por apenas 5 reais. Com Nutella original. Com Nutella original. Pra você que não contratou aí o seu show de final de ano na confraternização da sua família, é show do MC Dudu a 38 e 90. Show acústico. Vários faz o batuque na mesa de papel. Tá vindo o busão do Terminal Central. Vamos ver quem tá dentro do busão, olha só, tá lotando. Ainda tem banco pra sentar. Olha só, o casal no fundo do banco. 50 anos de casal e de alegria. Dá medo de mexer com alguém e tomar um tiro. No Brasil não dá pra brincar. Olha só, você aí que tá indo pra Colônia. Passando pra avisar a greve dos terminais. No setor Colônia. Não finja que você não entendeu. Mano, a Helene não para um segundo, mano. Adição, Helene Paiva, vamos embora. O seu marido te espera na portaria. Vem com nós. Vem. Vamos, mãe. Vamos. Vem. Vem, vem, vem. Ela ameaçando de vinho. Olha ela ameaçando de vinho. Vai. Aê, chegamos Galera, chegamos em casa Depois de um dia da hora Segundo ano foi produtiva Mesmo com o probleminha hoje de sinusite Essas coisas, mas Depois que eu tomei o remédio foi de boa Lojinha hoje foi boa Graças a Deus, pra uma segunda-feira foi ótimo 10 horas da noite agora Tomar um banhão quente Não tão quente, porque nosso boiler O boiler que esquenta a água ali Aquelas chapas, tá acho quebrada Não, não é que tá quebrada Eu acho que tipo, sei lá Não tá esquentando muito a água Chega 10 horas da noite, não sei, tem sol, sei lá Aí sabe como é, né gente A Lênin gosta de tomar banho pegando fogo Aí nossa estratégia agora pros dogs O que que tava acontecendo? Nós deixávamos eles soltos na casa Em tudo Eles estavam mijando na lateral do sofá Mijando nas banquetinhas Tava mijando em tudo, mano E aí eles só ficavam deitados na poltrona Saia pra mijar Aí eu tranquei eles Na cozinha ali, sabe? Coloquei os bagulho pra fechar E eles não passam pra cá Mano, a casa tá ficando limpinha A gente tá podendo abrir a cortina Porque eles também mijavam O torresmo mijavam na cortina Aí agora a gente tá acostumando o que? Chegar e já sair aqui pra fora Porque daí eles vão marcar os territórios deles aqui E sempre vão querer mijar aqui fora Porque era essa a nossa ideia, né? Ah, deixa eu falar Mas desde nisso a gente não fez isso Deixou eles mijar lá dentro Oi Galera, lembra da corujinha? Verdade A veterinária mandou mensagem hoje Falou que ela entregou pra Mata Ciliar Aquele lugar que a gente foi o primeiro? Que aí agora eles pegaram ela e vai soltar na natureza Ai que da hora Vamos tentar falar com eles? Vamos tentar entrar em contato com eles amanhã Pra ver quando eles for soltar a gente filmar Vamos ver se dá certo Que massa, imagina? Que da hora Vai dar tudo certo Esse mês de dezembro tá tenso por causa da loja Mas... Tenso, é, tenso não Tenso assim, por causa dos vídeos, né? Mas... A gente não vai conseguir postar tanto É Então é isso Então esse mês a gente vai trabalhar bastante em dezembrão Que a gente tem que estar presente Porque até as 10 da noite Tá vindo bastante gente Bastante gente que acompanha os vídeos e tudo mais É, o pessoal vai lá pra ver, né? Conversar com a gente É, tá sendo muito louco Mas é isso Aí a rotina vai voltar Ganhamos presentes Ganhamos três livros Verdade Vou mostrar pra vocês Foi um de um Foi dois, né? Um de casal Três de casal Três, é Três casais deu o presente Tem uns que foi ali Eu tô devocional, né? É, muito legal E aí, ó, os safadões Uh, safadões Vamos pra lá? Ai, curiosa Ai, amor Vamos Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma